Música 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 Boa! Boa! Ah, Jean Zé! Boa! 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 Aê! Boa! Nossa, gente! Tira essa bola! Vai, vai! Bate Pedro! Aê! Boa! Não entrou. Aê! Nole! Boa! 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 Nossa! Boa! Boa! P***! Boa! Aplausos Claro que a gente queria subir mais na tabela Classificar entre os melhores terceiros Uma melhor colocação Acaba tendo uma acomodação dos meninos Por parte que já está classificado Então acaba entrando um pouco desligado Fizemos até um bom primeiro tempo Começamos bem, criando chance Perdemos algum gol Segundo tempo voltamos abaixo Do que esperávamos Era uma infelicidade, tomamos o gol Mas ainda bem que estava classificado Agora é trabalhar bem A cabeça dos meninos Porque vai chegar em uma fase muito difícil Onde não pode acontecer esses erros E que não dá tempo de recuperar Como conseguimos recuperar nessa primeira fase E ajudar os meninos Na preparação na semana Fazer uma boa semana Para entrar forte na segunda fase Juninho, não dá para fazer nem previsão De grupo Porque dependendo da classificação Do Botafogo como terceiro Ele pode cair em grupos diferentes Então pode ser Totalmente novidade Daquilo que vinha se pensando Mas também não dá para escolher Adversário a partir de agora Deve ser em qualquer grupo Aquele que cair Deve ser um grupo difícil E o que você está pensando Para essa segunda fase O que dá para fazer para entrar Um pouco mais São jogos decisivos Serão seis jogos E o que você está pensando Para essa segunda fase Juninho? Previsão não dá Porque toda semana está mudando Como nós não tínhamos Uma classificação entre primeiro e segundo O terceiro você acaba caindo Em qualquer chave Não dá para escolher adversário Segunda fase muito forte A previsão que a gente quer ter É para não errar mais Nós estamos cometendo muito erros E é onde está decidindo as partidas E agora nessa fase Se continuar cometendo os erros Não dá tempo de recuperar Porque são menos jogos E é onde o erro tem que ser mínimo E agora pega adversários Mais qualificados Que esse da primeira fase Então é trabalhar bem forte Conversar muito com os meninos Eu volto a frisar sempre São meninos de 15 anos Oscilam muito Só que estamos oscilando demais Mais do que é permitido Mas é trabalhar bem a cabeça dos meninos Para entrar forte na segunda fase Juninho, também não tem nem muito tempo Para trabalhar já Porque a segunda fase Já começa no próximo sábado Sete dias aí para você Menos uma semana só de trabalho Cinco dias de treinamento É, tem essa semana É onde nós vamos Já segunda-feira Já começam os trabalhos Já focado O foco total na segunda fase E para que possa fazer uma boa campanha E conseguir a classificação E errar menos Nós precisamos errar menos Nas partes que estão decidindo Os jogos contra a gente Então é trabalhar forte a semana